Vou convidar agora, em nome da produção, mais um irmão nosso, que merece todo o carinho, Libundo Reggae! Vamos aqui, gente! Todo mundo de boa! Essa vocês vão cantar sozinhos, e aí? Miga! Hum, 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 se eu for embora Miga L é meu grande amor Se eu for Eu também te amo demais Eu também, minha filha Você é tudo o que eu sei Eu também, meu amor Oh, galera boa Que bom estar aqui com vocês Ô, Negona Eu também te amo demais Eu também, minha filha Você e Madeline, dois amores Fabiola, meu irmão Eu também, minha filha Oh, galera boa Eu também, minha filha Que legal, né? Esse projeto maravilhoso Frecar um abraço Certo? Certo?